Pois vocês conversam. Até mais, morcegota. Que amor. Converso uma ova, rapazinho. Você vai embora. Ué, não foi isso que você falou? Cody, e a emergência? Vem comigo. Molequinho fedorento? Aonde a gente vai? Vamos seguir por esse túnel secreto para eu me livrar de você sem que ela veja. Ah, vem cá. E aquela parada do alho, rola mesmo? Claro, sou alérgico. Fico todo empolado. E a estaca no coração? É, mas isso mata qualquer um. Ah, agora sim. Oh, me desculpe. Foi um engano. É, eu sei que a lua de mel de vocês pode continuar. Não vamos mais atrapalhar com licença. Eu quase não penso aqui. São os túneis de evacuação em caso de uma invasão humana. Cara, eu sou o primeiro humano que vem aqui. Maneiro. Oh, deixa ver. Eu acho que é essa aqui. O que é isso? Mil desculpas. Eu me enganei. Aí, já ouviu falar em privacidade? Cara, esse lugar é demais. Adoraria não ouvir o som da sua voz irritante. Vamos ver se agora vai. Será que? Oi, Frank. Onde é que você estava? Não se mexa. Deixa isso pra lá. O que estão fazendo? A gente veio ensaiar pra festa da Mavis Esses zumbis não queriam sair do palco. Ah, podem soltar o Mozart, o Bach e o Beethoven agora mesmo. Conseguiram ensaiar alguma coisa, Beethoven? Escuta, Draquet. A gente queria tocar alguma coisa, como nos velhos tempos. Você podia até cantar com a gente. Que isso, gente. Vocês sabem muito bem que eu não canto assim desde o tempo da Marta. É, mas a gente achou que é meio viador. É o de sinal. Não me cesta! Agora vamos abraçar os zumbis para fazer as pauses. Meu, ele te assustou, né? Ah, que nada. Eu só estava sendo educado, só. Oi, o que está fazendo aqui? Não tem que organizar a festa? É que, como é que é o seu nome mesmo? Eu sou a Mavis. Mavis? Que nome mais legal. É, a minha mãe que escolheu. Então, você não vai me dizer o seu nome, não? Eu? Ah, meu nome. Boa pergunta. Ué, não está na cara que eu sou o Frankenstein? Ah, não viaja. O Frankenstein é o meu tio. Está dando uma gravata ali no Beethoven. Ah, sei. Claro que ele é seu tio, né? É, olha, eu não sou o Frankenstein. Eu sou o... primo dele. O Jonestine? Jonestine? Ai, meu... Quem é esse? Oh, será que eles vão querer me matar? Não, se eles acharem que você é um monstro. Mas isso é preconceito. Depois eu te explico. Ele está curtindo com a minha cara, é? Não, não. Claro que não. Ele só está... Ele... Ele é seu primo, Jonestine. Isso, isso, isso. Eu não tenho primo nenhum. Tem sim, claro. Ele é um primo distante. Primo de sexto grau. É, do seu braço direito. Você tem primo? Bom, se o seu braço falasse, ele diria para você que o primeiro dono dele tinha um irmão. Que casou com uma mulher? Que foi? Por esganar um tatu. Tem o sangue de uma esganadora de tatu? Ih, que irado. Aí, primo, muito prazer. Por que está aqui, Jonestine? Quem foi que falou? Ah, foi mal. Te assustei. Isso sempre acontece. Mas e aí? Está aqui por quê? Então, vim organizar a festa. É, eu recrutei o senhor... É, Stein aqui pra me ajudar a organizar a festa da Mavis. Que isso? Tu? Chamando alguém pra ajudar tu? O capitão sabe de... É conde. Sim, eu achei que alguém da idade da Mavis poderia ser útil. É, ele estava precisando de uma repaginada geral. Escuta, Jonestine. O dentuço do caixão, que é uma sinfonia de defundo como trilha sonora da festa. Resumindo, a gente estava afim de animar um pouco essa festa. Opa, vocês tocam? São uma caixa, primão! É... A sua noite já chegou Nem faz tanto tempo assim Que comia mosquitos Agora come rato e rã Como se fossem doritos Porque o tempo voa assim Opa, opa, opa! Peraí, gente! Parou! Tá bom, mas tá meio careta É... Obrigado, Jonestine. Tem que botar um gás nisso, minha gente! Olha só, deixa eu mostrar. Vai lá, lobinho! Manda ver! Dois, três, quatro! Vão virinha por apiração Seu cabelo preto é tão lindão Princesinha Dark pode crer Sempre que oito anos vai fazer 758! É que é! 758! É, lobinho! Eu! Eu sou demais Gente, eu achei que isso foi o máximo Eu acho que o meu priminho aqui Vai organizar a melhor festa de aniversário! É, ele pode até chamar umas gatinhas pra me barriga Não vamos fazer nada disso Nós já temos uma ótima programação Tá bem, pai, tá legal Joni, você tá dentro Sei não, sabe? N27 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 G61 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 Bingo, bingo! Você sabe quem é o meu marido, sua maluca? Eu não fiz nada Círculos A mosca Bola Um filme Chamou Raul O vômito Parte 2 Não, não era uma pista Nada? Já sei, vazio Óculos 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 sacudido Já sei, óculos dizendo não Lentes frenéticas Isso não é o meu forte Óculos O vômito Música Isso é o que eu vejo. Todo mundo pariu de me olharem. Eu não fiz nada. Para trás, para cima. Para frente e gira. Para trás, para cima e gira. Para frente. Não, não é para imitar isso. Para trás, para cima e gira. Eu vou querer um omelete de focinho de alce podre com pasta de barata e geleia de ratazana. Aí, olha, sem gema, tá?